Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui compartilhar com vocês o recebido que eu recebi da Nath. Como vocês sabem, eu tenho uma parceria com a Nath, sempre a coleção eles mandam pra mim. Então eu recebi aqui a nova coleção Olho Vivo, então eu vou mostrar tudo pra vocês. E espero que vocês gostem de ver a nova coleção, porque tá muito linda, gente, muito linda mesmo, tá? Então vamos lá ao vídeo, né? Sei que vocês aí gostam, quem me acompanha no canal, gostam de ver as cores aqui em vídeo, né? Não só postar foto lá no Instagram, mas sim ver em vídeo. Então eu vim mostrar pra vocês aqui, a nova coleção se chama Olho Vivo, gente. Olha que legal, Olho Vivo. Então, ó, eu vou mostrar as cores pra vocês. Eu vou mostrar essa daqui que eu já estou usando. A coleção são compostas com 5 esmalte, tá? E daí, essa daqui, ó, que eu estou na unha. Gente, é muito linda essa cor, sério. Eu vou deixar uma foto. Essa cor aqui, ó, é o Pulo do Gato. Gente, olha o nome. Gente, essa cor aqui é linda. Olha isso. Olha a unha. É linda essa cor. Eu amei essa cor aqui. E o nome é o Pulo do Gato. Gente, é lindo essa cor. Sério mesmo, ó. Eu amo. E seca super rápido. E pra quem tem alergia, também pode estar usando, tá? Que é muito legal. Quem tem alergia, também pode estar usando. Aí, a outra cor é essa aqui, ó. Deixa rolar. Gente, olha esse vermelho. Pra quem gosta de vermelho, assim como eu, ó. Eu amo esse vermelho, assim, mais fechado. Tanto quanto fechado, quanto mais aberto, eu também amo. E essa cor aqui é linda, ó. Não pode faltar o vermelho, né? Porque vermelho é tudo. Vocês sabem, né? E também tem o rosa, que ele é mais fechado. Que é o rosa mais fechado, mas ele é lindo. Olha essa cor, gente. O nome dele é Pé da Letra. Pé da Letra. É lindo essa cor aqui também, ó. Ó. É mais puxado, assim, pra um roxinho, sabe? É um rosa, mas bem fechado. Não é aquele rosa aberto, sabe? Mas é lindo, 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 lindo. Eu amei essa cor. E daí tem esse daqui, que vai ser o segundo que eu vou testar. Porque depois que eu tirar esse, eu vou passar esse. Porque esse aqui também é lindo. Vai por mim. Ó o nome. Eu vou ver os nomes certinho aqui pra vocês. Eu vou mostrar. Ó. Ele tem uns brilhos, sabe? Muito lindo, gente. Um brilho. Ele é brilhoso. Eu vou ver o nome certo aqui na fichinha, no papel. Aí, o último é esse daqui. Tá na cara. Tá na cara. Que é o nude. É lindo. Nude, gente, ó. Vocês não erram. Nunca erram. Porque o nude é lindo. Eu achei lindo essa cor aqui. Ele é o cremoso, né? Muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu amei. Então, a coleção é composta por cinco cores, tá? Aí, eu vou pegar aqui a fichinha pra ler certinho os nomes pra vocês. Mas, gente, é muito lindo essas cores. Então, eu vou pegar aqui o papel pra mostrar pra vocês assim. E chega na caixinha assim, ó, gente, ó. Chega na caixinha assim pra mim. Bem embaladinho. E ainda vem com, ó, vem com esses papéis aqui, ó, pra proteger. Eu nunca recebi nenhum vidrinho quebrado. Sempre veio inteiro. Da última coleção que eu recebi, da cola na vilar, eu recebi doze. E veio, ó, bem embaladinho. Então, eu vou ler as cores ali pra vocês, ó. Vamos pegar aqui. Pra vocês ficarem bem certos assim. Vamos pegar o primeiro aqui. Vamos por ordem que tá aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Pulo do gato. Lilás acinzentado com efeito perolado. Ó, pulo do gato é esse daqui, ó. Vou pegar aqui. Pulo do gato é esse daqui, que eu estou na minha unha. Que ele é o pulo do gato lilás acinzentado com efeito perolado. Esse daqui, ó. Esse é lindo. Aí, o próximo é o pé da letra. É o pé da letra, que é o rosa fúzia fechado cremoso. Rosa fúzia fechado cremoso. É esse daqui, ó. Ó, que é muito lindo. Aí, o outro tá na cara. Deixa eu ver qual que é. Tá na cara esse daqui, ó. Lindo esse daqui. Tá na cara. Ele é o nude amarronzado cremoso. Nude amarronzado cremoso. Lindo, lindo, lindo essa cor também. Vou usar super. E o quarto, um, dois, três, quatro. O quarto é esse aqui. Vai por mim. Que ele é o azul noite perolado. É perolado, gente. Olha. É lindo, lindo, lindo. E o último é esse aqui. Deixa rolar vermelho fechado cremoso. Olha. É esse aqui, ó. Que é o vermelho fechado que eu falei, né. Que ele não é aquele vermelho que é mais aberto. Então, gente. As cores são lindas, lindas, lindas. A coleção Olho Vivo, tá. E daí, vocês sabem, toda aquela conversa, né. Porque se vocês vão achar na loja, vocês vão na loja virtual. Que eu vou deixar aí pra vocês. E é super baratinho, gente. Sério. Ele custa, em média de preço, ele tá de três reais, dois e pouco na loja. Eu sempre vou... Às vezes, o esmalte da cor que eu não recebo, eu compro. Então, ele sempre tá nessa face. É isso, meninas. Eu vim aqui compartilhar com vocês. Mostrar pra vocês a nova coleção Olho Vivo. Pra vocês verem como que é em vídeo, né. Não só em foto. E daí, com o decorrer dos vídeos, eu vou postando as fotos no meu Instagram. Tá? Dos esmaltes que eu pinto a unha. Eu vou colocando lá pra vocês verem. E também, no vlog que eu gravo, no decorrer da semana. Se eu pintar, eu vou falando a cor que eu tô usando, tá bom? Eu ainda não usei todos aqueles da Cola na Vilar. E daí, eu vou usando e vou postando no Instagram. E dessa nova coleção também, vou postando lá pra vocês. Eu vou deixar aí abaixo pra vocês todas as informações do site. Tudinho pra vocês entrarem lá na loja, tá? E vem muito bem, vem bem rapidinho, gente, ó. E vale super a pena. O esmalte da Nath tem uma durabilidade muito boa. Eu amo esse esmalte da Nath. Vocês sabem que eu uso há muitos anos. Agora que eu recebo, então, eu uso muito mais. Então, eu indico pra vocês porque é muito bom, gente. Sério, é muito bom. E hoje, eles... Hoje, os esmaltes da Nath, eles... Quem tem alergia, pode usar. Então, isso é um ponto bem positivo, né, gente. Porque, às vezes, a pessoa tem alergia, não pode usar. E esse da Nath, ó, bem legal. E as cores são de arrasar e o precinho ótimo também. Então, vale a pena, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver a nova coleção. E até o próximo vídeo. Beijo, até o próximo.